Ok pessoal, bora dar continuidade aqui a série de LEGO Batman 2, faz bastante tempo que eu não jogo esse game aqui, faz bastante tempo mesmo, cerca de, sei lá, um ou dois meses, pra vocês terem uma noção, né? Que basicamente lançou o Kingdom Hearts Melody of Memory, né? E eu tive que dar foco a ele, afinal o meu canal, muitos dos inscritos são inscritos por causa de Kingdom Hearts, né? É uma franquia que eu vejo que a galera gosta bastante de assistir aqui, então eu tive que dar uma pausa nas séries que estavam em andamento, né? Com isso a série de LEGO Batman 2 acabou ficando parada, mas eu tô de volta, né? O que vale é isso, tamo de volta, agora a ideia, vou ver se eu consigo, eu não garanto pra vocês, mas vou ver se eu consigo terminar a série antes do fim do ano, e vambora, cara. Aqui pelo jeito apareceu o objetivo lá que era pra gente ir pra Batcaverna, né? Então talvez aqui a gente vá pra Batcaverna mesmo, né? Ou não, será que a gente tem que selecionar um carro? Não tô entendendo, tá ligado? Sinceramente não tô entendendo, mas beleza. Essa questão do mundo aberto aqui desse jogo é uma coisa que eu ainda tenho que entender como é que funciona, porque eu não sei ainda, sabe? Eu joguei pouquíssimas fases, acho que eu joguei só duas fases, duas ou três fases desse jogo, né? Então ainda tô, tipo assim, em processo de aprendizado, né? Tá, vamos ver. Cara, da hora demais, né? Você comandar, tipo assim, o Batmóvel, cara, muito maneiro. Tá, tá bem claro o que é pra fazer, né? Pra destruir essas estátuas aqui, as estátuas, inclusive, são do Pinguim, né? Parece ser do Pinguim. Isso, acerta aí, Batman. Boa. Agora a gente deve poder sair daqui, né? Beleza, ó. Agora é só a gente seguir a rota, né? Tá dizendo aí? Tá dizendo não, né? Mas tá mostrando através das peças em azul, né? É só seguir e já era. Cara, é muito da hora isso aqui, cara. Ter o Batmóvel, ele ser totalmente controlável, sabe? Muito maneiro mesmo. Tá, por que o jogo tá apontando pra cá, pessoal? Tem que entender o que que é isso, né? Ah, beleza. Ok. Tá, basicamente teve uma mini cutscene aí mostrando o Batmóvel entrando junto com o Batman e com o Robin, né? São cutscenes que eu vou ter que cortar, coisa que eu já expliquei, acho que no vídeo passado, né? Mas basicamente uma coisa muito chata desses jogos de Lego aqui mais recentes é que... É, as cutscenes dão direitos autorais, né? Tanto a música quanto o vídeo. É uma coisa bem chata, né? E que... E acaba por fazer com que eu tenha que cortar do vídeo, né? Esse tipo de conteúdo, as cutscenes, né? Mas tá aí, estamos na Batcaverna. Batcaverna bem diferente do Lego Batman 1, né? Eu tô bem acostumado com a Batcaverna do Lego Batman 1. E essa Batcaverna aqui é meio que uma novidade pra mim, né? Eu tenho que ver como é que funciona ainda. Quem sabe eu até faço um vídeo futuramente fazendo um tour aqui, né? Tipo assim, meio que explorando a área pra que a gente possa conhecer melhor, né? Mas basicamente tá dizendo aqui pra gente entrar no elevador. Ó, pessoal, teve uma cutscene muito maneira, muito maneira mesmo. Basicamente vocês lembram que no fim do episódio passado, se eu não me engano, o Coringa foi preso, né? Foi até uma coisa que eu estranhei, porque tipo assim, eu pensei assim, ué, qual que é o sentido do Coringa ser preso já de imediato, né? E basicamente o Lex Luthor foi lá pro asilo, o asilo de Arkham. E soltou geral, cara. Ó, soltou o Coringa, soltou a Mulher Gato, soltou o Pinguim, soltou o Charada. Soltou duas caras, soltou todo mundo, entenderam? Os inimigos do Batman estão todos soltos agora. E deu a entender que o Lex Luthor tá indo atrás de Kriptonita, pra uma arma que ele tem lá, que foi a arma que ele usou pra, assim, abrir o asilo. E basicamente a história deve contar isso, né? Deve se desenrolar por meio disso, né? Que os vilões do Batman todos fugiram, basicamente seria isso. E não cheguei a comentar nada não, né? Mas vocês tão vendo aí, cara. É o Bruce Wayne e o Robin sem roupa alguma, né? Tipo assim, ó, o Dick Grayson e o Bruce Wayne sem traje algum, cara. Eles com roupa normal, cara. De seres humanos mesmo, né? Muito engraçado, cara. É algo bem inusitado. Eu confesso pra vocês que isso aqui é o tipo de coisa que eu também não esperava que tivesse no jogo, sabe? Bem, pessoal, basicamente o que aconteceu é que a gente entrou em contato com a Torre da Liga da Justiça e lá o Ajax falou com a gente, né? É o Ajax, né? É o nome dele, Ajax. E aí aparentemente a gente vai, sei lá, pedir ajuda pra eles. Eu não entendo bem o que a gente vai fazer, né? Vamos ver. O seu upgrade de scanamento remoto está agora implementado como solicitado, senhor. Tá, como assim? Tá marcado no mapa? O que seria marcado no mapa? Teatro do Porto. Entrada do Parque de Diversões de Gotham. Bate-caverna. Aqui? Será que é o local que eu tenho que ir agora? Atenção lá, o farol? Mano, mas olha que tem farol, cara. Que loucura é essa? Aqui tá tudo fechado. Dá pra entender que a gente vai poder teleportar pra cá depois, né? Acho que vai ter algum esquema, sim. Bem, a gente tem que procurar o perigo, né? Seria isso. O Alfred tá dizendo pra marcar o farol, mas eu não sei onde tá o raio do farol aí, meu. Bem, pessoal, o que eu acabei fazendo foi só apertar o A, o equivalente ao X do Playstation e... É, e simplesmente deu certo, sabe? A gente saiu da Bate-caverna, deu uma cassine... É, dessa vez, mostrando a saída da Bate-caverna, né? Agora vamos direto, cara. Vamos seguir aí a rota. É tipo um GPS aquilo lá, então, né? Você meio que marca pra onde você quer ir e depois que você sai da Bate-caverna, fica marcado no mapa o local, né? Que você tem que... Eita, quase que eu caí. O local que a gente tem que avançar pra chegar, né? Seria basicamente isso. Tipo, você marca um destino e aí você fica sabendo de quê. Cara, aqui é o asilo, né? Ele vai ver que geral fugiu. Tipo, e agora? Bom, vamos lá, pessoal. Basicamente, a fase dá a entender que vão ter os veículos dos vilões, né? Não sei. Pelo menos a princípio é a moto da mulher gato, né? Vocês viram aí. Cara, um labirinto o negócio. Como assim, cara? A fase vai ser aí, será? Vai ser inteiramente aí? Se bobear, vai ser, né? Cara, isso aqui é muito diferente. É muito diferente. Que bizarro, cara. Ó, aqui não dá pra gente interagir, dá pra fazer nada, né? Vai ser obrigado a ir pra cá, pelo jeito, né? O problema é que é um labirinto, tão ligados, ó. O que que eu vou fazer? Ó, e não dá pra montar o negócio ali, né? A não ser que a água pare. Ó. Beleza. Ok. Vamos lá, vamos puxar isso aqui. Da hora. Beleza. Traje pro Robin. Esse aqui é aquele traje que ele vira uma bola, se eu não me engano, né? Depois que a gente aperta o B. Tem algum esquema assim. Complicado, hein? Ah! Beleza, agora que eu vi, né? Tem um local ali pra gente tacar o bastão, a gente basicamente pula agora, né? Tá, eu já entendi de tudo, né? A gente vai ter que subir. E aí, subindo ali, a gente vai montar aquele negócio ali, e aí o Batman vai poder seguir a gente, né? Dá a entender que vai ser isso. Cara, é, a mulher gato fica dando volta aí no mapa, que nem louca, né? Ó, engraçado o bagulho. Aí, cheio de presidiário. Maneiro, cara. Uma fase... É no asilo, né? É algo que não tem, cara. Não tem no Lego Batman 1, né? Parando aqui pra pensar, é uma coisa que... Que não exploraram, né? Tipo assim, lá no Lego Batman 1 aparece o asilo, mas só as celas, né? Tipo assim, mostra os inimigos do Batman sendo presos e só, sabe? Não tem muito mais que isso. Qual que é isso aqui? Traje pro Batman, beleza. Show. Ok. Seria o traje da bomba, né? Cara, isso aqui também é uma novidade, pessoal. Não tinha no Lego Batman 1, né? Esse elemento aqui de você... Tipo assim, você estar segurado em um local e você poder... É entrar nesse modo do gancho, né? Pra jogar de novo o gancho. Uma coisa nova. Não tinha, né? Interessante. Com licença, mulher gato. Vamos pegar a roupa aqui, ó. Roupa de força. Essa roupa aqui é aquela que taca a bomba. Tranquilo, né? Ó! Minikit, cara. Minikit na cara aí, né? Minikit bem fácil de pegar esse. Aproveita e quebra o negócio aqui. Tá, interessante. Ó, a gente não tem interação com isso. Ah, não. Ele sobe, né? Eu pensei que era um... Era um objeto pra quebrar. Ó, imagino que agora a mulher gato talvez bata ali, ó. Porque tá um obstáculo na frente dela, tão ligados? Vamos ver se vai acontecer isso. Não, ó, deu certo. É isso, né? Agora talvez apareçam veículos de outros vilões do Batman, né? Pode ser. Tipo assim, não deu pra mostrar pra vocês porque eu vou ter que cortar as cutscenes do jogo, né? Mas, ó, havia sido mostrado outros veículos, tão vendo? Tipo esse daí. Imagino que vai seguir a lógica, né? Que vai ter um certo padrão. A gente deve chegar em algum momento que a gente vai colocar um obstáculo à frente do carro, né? Ele vai bater e... E assim a gente vai acabar com eles, né? Na teoria deve ser isso. Uma coisa mais, senhor. Tá, tá falando de objetos de vidro, que a gente precisa... É, de um traje especial pra isso, beleza. Deixa eu ver se eu quebro aqui antes. Ó, coisa pra montar. Tá, ali é o Robin. Sai, Vilon! Cara, é meio confuso você jogar uma fase Lego numa câmera dessas, sabe? É realmente meio confuso. Não é comum, sabe? É um negócio que distorce bastante. Olha, será que esse é o traje do vidro? De repente é, né? Será que antes de seguir, vamos dar uma olhada aqui pra ver se não dá pra quebrar nada com esse traje aqui, senão eu vou... Vou acabar tendo que voltar, né? Não, beleza, tá tranquilo. Volta pra cá rapidão, coloco o traje de novo. Esse traje aqui, ó, roupa de morcego. O roupa de morcego tem uma arma sônica, mantendo pressionado o B pra mirar os objetos Lego de vidro brilhantes e despedaçados, né? Então, é o traje da gente quebrar objetos de vidro, né? Ó, ele gera uma onda... Uma onda sônica? Ondra não, né? Onda sônica. E aí, de fato, as coisas quebram, né? Que maneiro. Que maneiro. Cara, foi muito rápido acabar com esse veículo. Muito, muito rápido. Se bobear essa fase aqui, ela vai ser curta, né? Tava achando que a fase ia ser longa. Aí, não cheguei a comentar nada sobre isso, né? Mas eu achei que ela ia ser longa e tal, mas se bobear, não, né? Mas também tem que se levar em consideração que esse jogo aqui é semelhante ao... Ao Lego Vingadores, que eu zerei aí no canal faz pouco tempo. Não, é o Omnikit, cara. Há de se considerar que... Não é só a fase, né? Também tem o tempo que a gente gasta pra chegar na fase. Então... É meio que acaba se equivalendo a uma fase de jogo Lego antigo, né? Que tinha cerca de 30 minutos, basicamente, né? Se vocês somarem tudo, né? É o tempo que você demora pra chegar na fase. Mas a fase... Acaba que meio que a duração fica a mesma. Cara... Ah, essa roupa plana também, né? Pode crer. Água Lego pode ser congelada. Interessante. Eu posso congelar, então? Não, né? Acho que não. Água Lego pode ser congelada. Utiliza um personagem com a habilidade de congelar. Não tenho personagem de congelar. Deve ser pra cá, ó. Tá aí, a furadeira do Bane. Acho que é o último veículo, tá, pessoal? Depois desse daí já era. Mesmo esquema, né? A gente vai ter que bolar um esquema de botar alguma coisa no caminho pra que ele bata e aí ele acaba se ferrando, né? Era legal a movimentação que ele fica fazendo no mapa, tão ligados? Maneiro. Olha ele aí, ó. Acabei conseguindo escapar. Tá. Aqui a gente pode interagir. Ó. Consegui, pessoal. Consegui o... A questão das peças, né? Chorou de bola. Tá. Já entendi tudo. A gente vai ter que quebrar o vidro e ali vai ter um traje, né? Beleza. Roupa de gelo. Caraca, mano. Cara, isso aqui vai ser tipo o Sr. Free, tão ligados? O Sr. Free lá no Lego Batman 1 que ele congelava as coisas. É o mesmo esquema. É igualzinho, cara. Igualzinho mesmo. Maneiro, né? Agora a gente pode usar pra subir nesses locais que a gente não dava, né? Ó, inclusive aqui. Da hora. A gente meio que corta um caminho, né? Para analisar, a gente meio que corta o caminho. Cara, o que é isso brilhando aqui, afinal? Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra quebrar, cara. Nossa, ainda bem que eu vim pra cá, né? Ah, é pra pegar o traje de bomba de novo. Não, mas peraí. Calma aí. Calma lá, né? A gente tinha subido aqui pra quê, afinal? Alguma utilidade tem que ter, né? Ou será que é só pra pegar essas peças, por enquanto? Por incrível que pareça, acho que era só isso, né? Era pra gente poder subir aqui e ir pra cá, no caso, né? Acho que eu não tinha acesso aqui antes. Sei lá. O fato é que vai dar pra gente quebrar essa... Essa estátua aqui, ó. Ó, beleza. Tá, entendi. Entendi tudo. Vai congelar isso aqui. Da hora, né? Tipo assim, o obstáculo vai ser água congelada. E aí agora eles vão bater aqui, não vai ter jeito. Ó, pessoal, tá aí a fase terminada. Fase muito maneira, né? Fase bem diferenciada. Principalmente na questão da câmera, né? Que a câmera foi por cima. Eu confesso pra vocês que eu não lembro de ter jogado algum outro jogo Lego que tenha uma fase assim. Eu posso até estar enganado, sabe? Mas assim, pra mim foi meio que uma novidade, né? O jogo Lego meio que explorar essa câmera mais aérea, tão ligados? A gente pegou alguns trajes pela primeira vez, né? Tipo a roupa de gelo e a roupa lá que quebra vidro, se eu não me engano, né? E de minikits a gente pegou só dois. Beleza. 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 Beleza.